Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, tenho novidade pra vocês. Lembra do vídeo que eu fiz com as sementes? Sementes de frutíferas? O tamarindo nasceu com sete dias. Olha que lindo que ele está. Esse é o tamarindo. Aqui nasceu só essa mudinha, mas as outras duas estão nichando já pra nascer. Aqui nasceu todas as três. Com muito cuidado pra não quebrar a semente. Olha que gracinha. Eu já virei um copinho agora, quase que eu derrubei a manga. E tá chovendo muito, gente. Eles estão até meio úmidos aqui, ó. Porque eles ficam num armarinho lá fora, mas ainda pega a chuva. Pode ver que tá bem molhada a terra. Esse aqui é o pêssego, gente. Nasceu um. Eu lembro que eu plantei, parece que quatro em cada um. Olha esse, como que já tá nascendo ali no cantinho, mamudinho. Eu espero que seja do pêssego, mas eu acho que é o pêssego. Senão é nem um matinho que nasceu aí, não. Deve ser o pêssego mesmo. Mas tá muito rápido pra ele nascer. Eu plantei dia quatro, gente. Hoje é dia treze. Olha que graça. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês e aqui eu tô cumprindo. Pêssego. A manga, pessoal, olha. Tá brotando, tá vendo ali? Saiu até a terra. A uma aqui já nasceu. A outra tá querendo brotar também, ó. Olha que gracinha. Já grandinha. Depois eu vou ter que tirar daqui. Esperar mais um pouco. Depois eu tiro. Pessoal, esse daqui é o... Já tô bar, gente. Tá inchando também. Já tô bar sempre demora mais. Mas tá vendo que já tem um brotando ali no cantinho. Ó, agora é a noite. É sete horas da noite. Eu acendi a luz aqui. Por isso tá pegando essa... Claridade toda aqui. E tá chovendo. Lá fora, uma benção de Deus. Agora, a pinha, pessoal, nem sinal. Nem sinal dela. Mas eu acho que breve ela vai brotar. Ela vai germinar, aliás. Parece o jatobá. A manga. Essa manga é a manga... A manga borbom roxinha. Pensa numa manga docinha, sem enfiar. Pra uma delícia de manga. Ai, que bonito. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês, sabe? A bebezinha. Que fofinha. Eu quase derrubei, pessoal, esse daqui, ó. No chão. A hora que eu peguei, quase que foi pro chão. Tá brotando nos dois. Eu coloquei dois em cada um. O pêssego. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O pêssego. Olha ele lá. Eu achei que nasceu bem ali no ladinho do copo. Espero que seja o pêssego mesmo. Vou ficar de observação se é mesmo. E o tamarindo. Espero que vocês tenham gostado. É um simples vídeo só pra mostrar pra vocês. Eu vou continuar mostrando conforme o crescimento deles, tá? Abraço aí pra todos vocês. Fiquem com Deus. Deixa aí o like pra tá ajudando o meu canal. Se gostar, se inscreve aí. Compartilhe o vídeo. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.